Eu não posso parar A minha cabeça parece peão Se eu parar de pular, acabo no chão Eu sinto o negócio e não posso parar Se você me quiser vai ter que pular, vai ter que pular Eu não posso parar Eu não posso parar que a minha cabeça comece a rodar Rodar, 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 rodar Eu não posso parar que a minha cabeça comece a rodar Rodar, rodar, rodar A minha cabeça parece peão Se eu parar de pular, acabo no chão Eu sinto o negócio e não posso parar Se você me quiser vai ter que pular, vai ter que pular Eu não posso parar, eu não posso parar Que a minha cabeça começa a rodar Rodar, rodar Rodar, rodar Eu não posso parar que a minha cabeça comece a rodar Rodar, rodar Rodar, rodar A minha cabeça parece peão Se eu parar de pular, acabo no chão Eu sinto o negócio e não posso parar Se você me quiser vai ter que pular, vai ter que pular Eu não posso parar, eu não posso parar Que a minha cabeça comece a rodar Rodar, rodar Rodar, rodar Eu não posso parar que a minha cabeça comece a rodar Rodar, rodar Rodar, rodar Eu não posso parar Rodar, rodar Rodar, rodar Rodar, rodar